A hora mais gostosa da semana chegou, a minha indicação de filme. Se você gosta das minhas indicações, acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estudante de psicanálise e trago aqui no YouTube vídeos diários, onde eu compartilho o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui eu trago resenhas de filmes, resenhas de livros, reflexões, coisas que estou aprendendo no meu curso e arrumei três companheiros de desafio, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Na descrição desse vídeo tem só, não os links desses canais, mas também o link do meu livro Namazo. Então, te convido a conhecer o meu livro, caso você não conheça esse aqui, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você e venha para o seu círculo de amigos. Esse livro é bem objetivo, bem fininho. Ele não tem enrolação, né? Olha só que livro fininho. E são passos que eu utilizo até hoje para aumentar o meu número de amigos e também aprofundar nas minhas amizades, melhorar a minha liderança pessoal como um todo. Então, esse livro não só transformou e ainda transforma a minha vida, também vai poder contribuir com a sua. Então, o link do livro está aí na descrição do vídeo. Então, hoje eu trago mais uma indicação de filme. E os filmes que eu tenho trazido ultimamente são filmes lançamento. Eu trouxe vários filmes mais antigos, porque o objetivo de trazer esses filmes, né? Não é só entretenimento, mas em aprendizado mesmo, em desenvolvimento pessoal. Mas aí duas pessoas falaram Ah, eu preciso trazer bastante filme antigo e é legal, né? Tem clássicos, mas traz mais os lançamentos, né? Que é mais fácil de a gente ver, mais fácil de a gente achar. Então, eu tenho trazido lançamentos, porque é também o que eu estou vendo no momento, né? Então, esse filme também é lançamento. É um lançamento agora, de fevereiro. O nome do filme é Bliss, Em Busca da Felicidade. Então, esse filme fala um pouco, né? A sinopse do filme fala um pouco de uma simulação que está acontecendo, né? Uma simulação virtual, em que uma pessoa que tem uma vida muito ruim, uma vida estressante, cansativa, em que o ator principal, ele não se encaixa nesse mundo, né? Então, ele vive sonhando, vive desenhando, né? Um mundo perfeito ali que ele não consegue ver. Quando ele passa uma situação difícil, ele encontra uma mulher muito misteriosa que começa a falar que aquele mundo é uma simulação, né? Que as pessoas não são reais. E aí, ele fica meio confuso. Mas ele começa a seguir ela e aí ele entra em algumas situações difíceis, né? Então, o que eu aprendi nesse filme? Já adianto que todas as vezes que eu trago a resenha, que eu falo os pontos que eu gostei, né? Os pontos que eu achei importante, acaba saindo spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, para esse vídeo agora, vá ver o filme e depois volte aqui para ver os pontos que eu tenho aqui a citar. Então, esse filme é um filme de ação, de aventura, tem imagens lindíssimas, mostra praias, piscinas, muito bonitas, muitas vegetações. Então, é um filme muito lindo e é um filme que foi muito criticado porque na própria sinopse, né? Se você procura pelo trailer, ele conta muito do filme, né? Então, fica pouca coisa para descobrir ali no filme. E é um filme tipo Matrix, onde as pessoas estão vivendo numa simulação virtual. Porém, dessa maneira que ele mostra, é uma maneira um pouco diferente, né? É o contrário do filme Matrix, em que as pessoas estão numa simulação virtual de que aparentemente está tudo certo, está tudo bom, está tudo confortável e aí que a realidade não é tão confortável assim. Nesse filme é o contrário. Ele está numa realidade que é desconfortável, que é estressante, que é ruim pra ele, que ele não se encaixa e que a verdadeira realidade é que é o bom, é o belo, é o perfeito, é o confortável, é onde tem muita prosperidade pra todo mundo, né? Onde é o mundo ideal, é o mundo perfeito. Então, esse filme é o contrário do Matrix, mas com a mesma proposta, né? De simulação virtual. Então, três coisas eu vou citar aqui que eu achei bem importantes nesse filme. Claro que se a pessoa tiver com o olhar atento, ela vai encontrar muito mais pra aprender. Inclusive, te peço, né? Pra você deixar aqui no comentário, caso você tenha aprendido mais coisas pra que eu também possa, né? Ter essa visão aí juntamente com você. Então, o primeiro ponto é que é o tema principal desse filme, né? Que é o que o autor queria passar é sobre a felicidade. Será que a felicidade é um conjunto de momentos felizes, de momentos alegres? Ou será que a felicidade é um lugar ou uma situação grandiosa, né? que é de harmonia, que todo mundo tá ali numa proximidade, né? Tá todo mundo numa mesma situação. Então, será que a felicidade é assim? Então, lá no filme mostra que a realidade, a realidade mesmo é um lugar perfeito, né? Um lugar que as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar muito por isso. Elas têm bastante tempo pra estudar, pra se dedicar a outras causas. Que ela tem bastante natureza, que ela tem bastante comida, né? Que ela tem bastante abundância em todos os sentidos. Que ela tem um mundo harmonioso. Porém, ali no filme mostra que as pessoas, embora chegaram nesse estado, né? De harmonia, elas não estão mais felizes. Elas estão num estado de apatia mesmo, em que elas estão entediadas. Que elas não conseguem achar mais sentido na vida, naquele mundo perfeito. Tá tudo tão perfeito que elas não têm que fazer esforço nenhum pra melhorar. E aí elas acabam desmotivadas. E aí por isso que a doutora, né? Que é a Salmo Hayek, ela tem a ideia de fazer uma simulação de um mundo ruim, de um mundo degradado, pra que as pessoas lembrassem como foi o mundo, né? Que ele foi modificado. E assim elas descem, quando elas voltassem pra lá, descem mais valor a essa situação confortável, a essa situação boa. Então, no filme, ela consegue, né? Que o autor principal realmente ele consiga ter toda essa emoção aí de que o mundo lá é muito melhor, de que o mundo é muito mais perfeito, muito mais harmonioso, muito mais fácil. E assim ele conseguia ficar mais feliz. Porém, tem alguns problemas ali no filme, né? Que levam o autor principal a sair desse mundo perfeito e voltar e ficar preso nessa simulação. e conseguir beleza nisso. Então, é a segunda coisa que eu achei aí importante. Sobre a gratidão. A gratidão é um sentimento. É algo que nós sentimos pela situação que a gente se encontra. Não, a situação não precisa estar perfeita, a situação não precisa estar harmoniosa, a situação não precisa estar o melhor. Mas, se a gente agradece por tudo, a gratidão faz realmente a graça descer e faz com que essa satisfação, esse encantamento pela situação que você se encontra, ele comece a se transformar para muito melhor. Então, a gratidão realmente ela move montanhas. A gratidão realmente transforma a sua vida, não só a sua, né? Mas como a do mundo inteiro. Então, aqui o foco que eu entendi, o foco principal para ele conseguir essa harmonia era a da gratidão. Então, não importava onde ele estava, se ele estava grato, se ele estava satisfeito com as coisas boas que aconteciam na vida dele. Então, a situação em geral ficava boa. E o terceiro ponto é sobre como que a gente olha as coisas, né? Será que realmente a gente está com um olhar grato? Realmente a gente está com foco no que é realmente bom? No foco que realmente faz a diferença? E assim consegue ver beleza em tudo? Até no mundo que está degradado, até no mundo ruim, até numa situação de grande conflito. Então, o principal do filme, quando ele ficou preso na simulação, ele percebeu que ali na simulação ele tinha uma filha que ele não tinha no mundo ideal dele, né? E ele poderia amar, ele poderia conversar com ela, poderia ter uma família harmoniosa, feliz, mesmo diante do caos. Então, ele conseguia, ele conseguiu, né? Ver beleza nesse mundo depois de ele realmente mudar o olhar dele, né? No início do filme ele estava com o olhar desgastado, ele não conseguia essa harmonia com a família dele, né? Tanto é que a esposa dele já tinha separado dele, ele não conseguia harmonia no trabalho, tanto é que ele foi mandado embora. Mas quando ele mudou o foco dele, mudou o olhar para o que realmente importava, para o que realmente é importante na vida, né? que era esses vínculos familiares, essa satisfação pessoal, esse capricho que a gente pode dar em cada coisa que a gente faz, realmente a vida dele melhorou, mesmo ali naquela simulação. Então, são esses três pontos que eu achei extremamente importantes para falar. Tem bastante coisa aí divertida, bastante coisa inusitada que a gente não espera desse filme. Então, tem bastante emoção, embora o trailer mostra muita coisa, mas dá sim para a gente se divertir bastante nesse filme. Eu gostei bastante, então te indico aí, está aí a minha indicação. Mas eu te peço para você deixar aí um comentário, o que você achou, será que você também ficou frustrada com esse filme? Será que você esperava mais? Deixa aí no comentário, deixa uma sugestão para o próximo vídeo e me acompanhe nas redes sociais. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.